Trata-se de agradecer e reconhecer o que nossos ancestrais passaram, se propondo a ser feliz no presente, da forma que eles gostariam que a gente fosse, como eles esperam que a gente seja, por tudo que puderam e não puderam fazer e ser. Reconhecemos e agradecemos a força e a sacacidade de vocês. Fazemos isso com a sensação de poder colocar toda essa força e sacacidade do nosso cotidiano, com a alegria e paz de espírito de quem honra e luta na alegria de não precisar mencionar o óbvio em palavras e ao mesmo tempo expressar o que nunca foi dito, no olhar, na dança e no sorrir. Gratidão a todos os integrantes dessa obra, gratidão a todas as pessoas e aos conhecimentos que nos permitiram estar aqui hoje, pois hoje é tudo o que temos. Porém, hoje, de mãos dadas com ontem e amanhã, é o tudo o que fomos, somos e seremos. Dia 21 de fevereiro, domingo, orgulhosamente, apresentamos o primeiro trabalho do ano. Tudo vai passar.